Opa, tudo bem? Olha só, vinho improvisado aqui, mas não tem problema, a gente vai sair daqui, vai para o computador, vou mostrar para vocês o edital do novo concurso de soldado da PM de São Paulo. Saiu hoje, tá bom? Terça-feira, dia 31 de outubro, um novo concurso, 2.700 vagas para soldado da PM de São Paulo, oportunidade para homens e mulheres. Você que quer conquistar a tua farda, quer trabalhar na polícia militar, a hora é agora. A prova está marcada para o dia 4 de fevereiro de 2024, você tem três meses pela frente. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos para a tela do computador, que aí eu já vou te mostrar aonde saiu o edital, as principais informações e a gente acompanha tudo por lá, fechado? Então bora lá, acompanha aqui comigo. Beleza, pessoal, sobre o edital, ele ainda não está disponível na página da VUNESP, eu já entrei aqui no site da VUNESP, estou atualizando, ele demora um pouco, então provavelmente até o final do dia, talvez só a partir de amanhã, quarta-feira, dia 1º de novembro, que vai aparecer por aqui, não tem problema. Aonde esse concurso saiu? Em diário oficial. Primeiro sai em diário oficial, depois vai sair no site da PM, depois vai sair no site da VUNESP, primeiro lugar, tem que sair em diário oficial, então eu vou mostrar para vocês o caminho por aqui, tá bom? E eu vou mostrar também no PDF, que eu já deixei separado, mas vamos lá. Diário oficial de hoje, tá bom? Terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Você vai mudar aqui o caderno, você vai colocar o caderno executivo, sessão 3 e vai clicar no botão OK, ele vai abrir o diário oficial, tá? Aqui você tem a parte de sessões, tá vendo? O nome da sessão. Então o edital, ele saiu na página 204, então a gente vai avançar direto para lá, e aqui, ó, nessa primeira coluna, a gente já tem as publicações relacionadas a concurso, segurança pública, Polícia Militar de São Paulo, e aqui embaixo a gente já vai ter o edital, não sei se vocês estão conseguindo ver, vou dar um zoom, ó, edital número 3 barra 321 barra 23. Então é o edital com abertura de inscrições para qual cargo? 2.700 vagas para o cargo de soldado PM segunda classe, beleza? Então é esse edital que a gente vai conversar agora a partir daqui. Óbvio, aqui no diário oficial é muito ruim para a gente ficar lendo as informações aqui, passando de uma página para outra, então o que eu fiz? Eu já baixei isso e salvei em um PDF, e o PDF está aqui, ó, eu já deixei ele separado, fica mais prático consigo chegar aqui, já dar um zoom, mostrar para vocês as informações conforme a gente for conversando. Bom, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte, são 2.700 vagas para o cargo de soldado, essas vagas são para homens e mulheres, não tem diferença, ok? Maravilha. O salário inicial, o salário inicial continua sendo aquele mesmo do edital anterior, tá bom, pessoal? 4.852, tem até, deixa eu até ver onde que está marcando ele por aqui, ó, 4.852,21. Dá para você ver aqui, ó, tranquilo? Esse é o salário inicial de um soldado de segunda classe. Tem mais alguns benefícios ali como o Sodexo, a diária alimentação, mas aí eu nem vou entrar nesse mérito, aqui a gente está colocando apenas o salário mesmo, a remuneração básica aí do soldado. Maravilha. Lembrando que aqui em São Paulo, o cargo de soldado, ele é tanto para polícia militar como para bombeiro, é diferente de outros estados que você tem ali uma distinção, polícia militar é uma coisa, bombeiro é outra, aqui não, é uma coisa só, você ingressa como um soldado e aí você vai atuar tanto no policiamento como no bombeiro, na rodoviária, no choque, enfim. Bom, requisitos, vamos falar de requisitos, quem pode participar desse concurso? Quando a gente pensa em requisitos, existem basicamente dois tipos diferentes de requisitos. Existem os requisitos de inscrição e os requisitos de posse e eu vou mostrar para vocês as principais diferenças entre eles. Requisitos de inscrição, eu vou até mostrar aqui, requisitos de inscrição, tá bom? Aqui fala tanto de inscrição como de prova, primeiro eu vou falar dos de inscrição. Requisitos de inscrição você tem que ter agora, na hora de se inscrever no concurso. Então, ser brasileiro, idade mínima de 17 anos, idade máxima de 30. Faixão, vou completar 31 semana que vem, vou completar 31 mês que vem. O importante é fazer a inscrição com 30, é um requisito de inscrição. Faça a inscrição com 30, tá tudo certo, se depois completar 31 não vai ter problema nenhum. Isso daqui vale no momento da inscrição, ok? Estatura mínima, para as meninas 1,55m, público masculino 1,60m, ok? E pagar a taxa de inscrição, né pessoal? Todo concurso tem que pagar aquela taxinha de inscrição, é um requisito também. Tatuagem, pode ter tatuagem, ok? Não tem problema essa tatuagem for visível, se ela aparecer com o uso da farda. Essa regra é antiga, isso daí não reprova. O que não pode é o quê? É o significado da sua tatuagem ofender valores, tá bom? Da polícia militar, fazer ideologia terrorista, discriminação, preconceito, de raça, credo, enfim. A questão aqui é o significado da sua tatuagem. São casos muito raros de tatuagens que vão reprovar no concurso. Fechado? Tranquilo? Vamos avançar então. Requisito de inscrição é basicamente isso, tá? De idade de 17 a 30 anos, mínimo de 1,55m para as meninas, 1,60m para homens. E tatuagem fica tranquilo. Aí a gente tem os requisitos de posse. O que são requisitos de posse? Não precisa ter agora. O requisito de posse você vai precisar ter só na posse do cargo, o que demora mais ou menos um ano. A posse está prevista só para o ano que vem, tá bom, pessoal? O final do ano que vem. Porque até lá a gente vai ter a prova, aí demora para ver o resultado da prova, aí demora para fazer os outros testes, aí demora para chamar para posse. Um concurso público é burocrático. Então você vai fazer agora e a posse do cargo vai ser provavelmente no final do ano que vem, entre novembro ou dezembro. Então lá na posse você vai precisar apresentar esses itens aqui que eu vou explicar para vocês. Aqui eu não vou nem entrar, pessoal. Possuir agidez física e mental, possuir perfil psicológico. É claro, você vai fazer essas etapas. Você vai fazer teste físico, você vai fazer teste psicológico. Isso daí é a etapa do concurso, tá? O que eu quero que é importante, eu acho que é importante eu explicar para vocês. Star kit com obrigações eleitorais. Fala, já não votei nas últimas eleições. Corre atrás e resolve. É um requisito de posse. Corre atrás e resolve. Paga a multa. Dá um jeito lá na sua situação. Star kit com as obrigações militares. Aqui só vale para o público masculino, óbvio, tá? Então você precisa estar kit em dia com as suas obrigações militares, tá bom? Outro item importante. Ter concluído o ensino médio. Você tem que ter ensino médio completo. Eu ainda não terminei, vou terminar esse ano. Tá tudo bem. Por quê? Porque é um requisito de posse. Se você não tem agora, tudo bem. Até a posse você tem que ter, tá? Ah, eu fiz lá o Enseja. Eu fiz... Tudo bem. O certificado é válido, pessoal. É isso que importa, tá? Ser habilitado para condução de veículo. Tem que ter B e E? Não. Tem que ser entre B e E. Ou seja, pode ser B, pode ser C, pode ser D. Qualquer uma delas serve, tá bom? Tem que ter CNH categoria B ou superior. O que não pode? Somente a categoria A. Se você tiver somente CNH para moto, só para moto, só a categoria A, isso não pode. Você vai ter que incluir a categoria B aí, tá bom? Agora, se você tem a categoria B ou superior, qualquer uma delas já vai valer. Fechado? Então esses são os principais requisitos de posse. Depois você dá uma olhadinha aqui, tem algumas outras coisas, mas esses são os principais requisitos de posse. Isso não precisa agora. Não tem CNH agora. Dá tempo de tirar, pessoal. Um ano até a posse. Vai numa autoescola. Dá tempo de você tirar isso daí e resolver. Tranquilo? Para quem atende aos requisitos e vai querer fazer esse concurso, vai querer participar. Quando que vai ser o início das inscrições? As inscrições começam no dia 6 de novembro. Eu vou até tentar pegar aqui para mostrar para vocês em qual parte do edital que fala sobre o procedimento de inscrição e aí eu já mostro isso para vocês. Do procedimento para inscrição, quero pegar o prazo certinho. Está aqui, vou dar um zoom. Procedimento de inscrição, período de inscrição. Começa 10 horas da manhã do dia 6 de novembro e você tem até o dia 20 de dezembro para realizar a sua inscrição. Então começa 6 de novembro, vai até 20 de dezembro. Você tem um mês e meio para fazer sua inscrição. Pelo amor de Deus, faz agora já no dia 6, tá bom? Já faz no primeiro dia, não deixa para fazer depois. Fechado? Como que eu faço a minha inscrição? No dia 6, a partir das 10 horas da manhã do dia 6, tá bom? Eu vou fazer minha própria inscrição, vou gravar a tela com todo o passo a passo e eu vou postar aqui para vocês. Aí você só vai lá e segue todo o passo a passo para você não ficar perdido e aí é só você fazer a sua inscrição. Se tiver alguma dúvida, você comenta, eu vou te orientando. Por enquanto, não esquenta a cabeça com isso, tá bom? É só aguardar. Por enquanto, é só aguardar. Antes do dia 6 de novembro, não tem o que fazer, tem que aguardar. Aí sim, abriu as inscrições, eu gravo o vídeo, coloco lá para vocês o passo a passo no YouTube e você segue esse passo a passo. Então, as inscrições começam no dia 6. Taxa de inscrição. Todo concurso público tem taxa de inscrição, na PM não é diferente. Esse concurso subiu um pouquinho, taxa de inscrição foi para R$85. Eu não sei exatamente onde está marcando aqui. Aqui, R$85 a nova taxa de inscrição. Tem que pagar, tá bom? Fechado? Então, R$85 é a taxa de inscrição. Após você realizar a sua inscrição, já sai esse boleto para você fazer o pagamento. A data da prova, a prova vai ser realizada no dia 4 de fevereiro. Prova vai ser realizada no dia 4 de fevereiro. E você tem vários locais de prova para você estar escolhendo. Você pode estar fazendo em qualquer uma dessas regiões aqui. Começa Andradina, Arassatuba, tá vendo aqui? E você tem uma lista gigantesca com vários municípios para você realizar a sua prova. São 37 opções dentro do estado de São Paulo. E aqui a gente tem algumas opções, 14 na verdade, 14 opções fora do estado de São Paulo. Então, a gente tem capital de Minas, capital do Distrito Federal. A gente tem capital lá do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, perdão. Capital do Mato Grosso também, Paraná e assim por diante. Então, você tem ali uma série de outros estados também que vão ter aplicação de prova. Depois vocês dão uma olhada por aqui. Vocês escolhem esse local no ato da inscrição. Quando você vai realizar a sua inscrição, você já escolhe aonde você quer realizar a prova. Somente a prova, tá pessoal? As outras etapas específicas, na hora de fazer um teste físico, aí você tem que vir para São Paulo, obviamente. Isso daqui é para realizar a prova, para facilitar um pouco vocês. Falando em prova. Bom, a prova tem duração de 5 horas. 5 horas e ela possui 60 questões. Eu vou rolar isso daqui agora lá para o final. Vamos lá para o final do edital. No final do edital, a gente tem um anexo. Chama anexo B. Cadê ele? Anexo B, ó. Conteúdo programático. O que é um anexo B? É uma lista com as matérias e os temas que são cobrados em cada uma delas. O que vai ser cobrado nessa prova. Então, por exemplo, língua portuguesa, tudo que vai cair em língua portuguesa. Matemática, tudo que vai ser cobrado na matéria de matemática. E assim por diante. Quais são as matérias? Português, matemática, história, geografia, atualidades, informática. Opa, ó, informática. Inclusive, a única diferença que teve foi informática, tá? Ao invés do pacote Office 2010, como foi na última prova, agora é pacote Office 2016. Diferença mínima, tá, pessoal? Não muda quase nada de um pacote Office para o outro, né? Grande parte da estrutura e dos recursos são iguais. Mas aí, né, foi a diferença que teve em relação à prova anterior. E acrescentar esse item 7, né? Agora eles estão pedindo também ali o Google Workspace, né? Muita gente usa, né? E-mail do Google, agenda do Google, Google Meet para fazer videochamada, por exemplo. Drive para você compartilhar arquivos. Enfim, né? Acredito que hoje em dia isso daqui é muito mais básico do que o Office. Hoje, geralmente, a galera tem dificuldade no pacote Office, que ninguém mais usa, né? Isso daí entrou em desuso praticamente, né? Mas também tem o Microsoft Teams, né? Que basicamente é a mesma... É isso daqui da Microsoft, tá? Então, tudo que a gente tem lá no Google Workspace é basicamente o que tem na Microsoft através do Microsoft Teams, tá bom? É muito similar, né? Quem não conhece depois, em algumas videoaulas, aí você já vai conseguir se interar a respeito disso. Noções de administração pública, aí também não teve mudança. Igual ao que foi cobrado na prova anterior. Prova da PM, duração de 5 horas. São 60 questões relacionadas a essas matérias. A maior parte está em português e matemática. São as matérias de maior peso. E agora eu vou passar para vocês algumas dicas de estudo aqui, tá? Falando sobre isso aqui, falando sobre prova. Presta muita atenção. Passar na prova é o primeiro desafio que você vai ter, tá? Então, você quer ajuda para passar na prova? Faz o seguinte. Primeira coisa, me ajuda aqui. Me ajuda, me dá uma força aqui no canal. Deixa o like, tá bom? Isso daqui é de graça, você não vai gastar 2 segundos fazendo isso. Toca no botão aí. Deixa o like no vídeo, isso ajuda pra caramba. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo nos comentários. Vou deixar um comentário fixado. E também na descrição, tá? Eu vou deixar um link para você entrar num grupo de WhatsApp. Eu criei um grupo de WhatsApp para quem vai fazer esse novo concurso de soldado 2024. Lá dentro do grupo eu mando para vocês algumas dicas. E eu vou fazer uma live. Aí eu mando para vocês depois o dia, horário. E o link para vocês participarem dessa live. Onde eu explico um pouco mais sobre rotina de estudo. Sobre plano de estudo para a prova de soldado. Por exemplo, quer saber como conciliar trabalho, família, estudo? Quantas horas por dia estudar? São informações básicas para quem está começando. Eu vou passar várias dicas. E se você quiser participar dessa live, se você quiser pegar todas essas dicas. Entra no grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E aproveita, participa nos comentários. Manda se você tem alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida referente a esse novo concurso. Já participa também nos comentários. Pessoal, o que vocês precisam para passar na prova de soldado da PM de São Paulo? Você precisa basicamente de aulas, questões e simulados. Quem começa a estudar vai precisar dessas três coisas. Não tem jeito. Só que é o seguinte. Quando você for procurar aulas para essas matérias que vocês estão vendo aqui. É importante você pegar aulas focadas na prova de soldado da PM de São Paulo. Não fica assistindo aula aleatória pela internet, pelo amor de Deus, pessoal. Senão você vai ficar patinando e não vai sair do lugar. E a mesma coisa vale para as questões. Tem gente que sai igual um robô. Uma máquina de resolver questões. Mas grande parte das questões não tem nada a ver com os temas que são cobrados na prova. Saiba filtrar o conteúdo que você está estudando, pessoal. Saiba otimizar o tempo que vocês têm até a prova. Aulas e questões focadas na prova da PM, na prova de soldado. E você também precisa do quê? Simulados. É importante fazer simulados. Tem gente que não faz, só vai estudando. Simulados também contribui para vocês, tá bom? Galera que vai procurar aulas e questões, você pode procurar aulas através de conteúdo gratuito ou pago. Gratuito são vídeo-aulas do YouTube. É uma opção. Tem muita gente que pega essa listinha aqui, por exemplo. Ah, tem aqui, sei lá, sinônimos e antônimos. Joga no YouTube. Aula, português, sinônimos e antônimos. E aí você vem pesquisando. Dá trabalho, né, pessoal? Mas funciona. Se você não tem dinheiro para comprar um cursinho, é um caminho. Você vai pesquisando no YouTube e vai tocando dessa forma. Então você tem a opção do material gratuito ou a opção do material pago, que é quando você já compra um cursinho e ele já vem organizado com o conteúdo que você tem que estudar. Perfeito. Você já pega um atalho aí. Já está tudo pronto. Você dá play e assiste a aula. Pessoal, do ponto de vista de você ser aprovado, eu vejo como um investimento. Vale a pena, tá? Sai muito mais caro você ficar pelo YouTube, sabe? E acabar perdendo o concurso. Sai muito mais caro. Então assim, para quem tem condição, vale muito a pena investir no cursinho. Já vem o material pronto e organizado. Você se dedica o seu tempo para estudar. Para quem não tem, corre para o YouTube. É melhor fazer assim do que não fazer. Fechado? O mesmo vale para as questões. Vai resolver questões, sei lá, de crase. Você tem a opção de pesquisar no Google por questões de crase como você tem a opção de pegar ali uma assinatura, um aplicativo. Tem vários aplicativos de questões. Você paga uma assinatura mensal ali e você tem acesso a um banco de questões. Saiba filtrar também, tá? Saiba fazer somente as questões específicas que você precisa. Ah, eu não tenho como ficar pagando assinatura. Beleza, vai para o Google. Vai para o Google. Lá no Google você pesquisa as questões, dá trabalho. Você acha um site, entra no site, resolve. Também tem jeito de fazer, tá bom? Não é porque você não tem dinheiro que você não vai estudar. É para estudar de um jeito ou de outro. Simulado já dá um pouco mais de trabalho para você encontrar simulados, mas também tem opções gratuitas para vocês pesquisarem aí por simulados. E redação, tá? Vocês também precisam se preparar bastante para a parte de redação. Para tudo você vai ter opções sempre, né? Gratuito, opções pagas. Opção paga geralmente se você ganha agilidade. Para quem quiser investir em cursinho, pessoal, eu tenho um curso que chama Método Concurso PM. Você deve conhecer talvez, né? O principal curso hoje da PM de São Paulo. A gente já tem mais de 6 mil alunos aqui, tá? Então, assim, milhares de aprovados já estão na Polícia Militar trabalhando. Então, se você quiser investir em um cursinho focado na prova da PM de São Paulo, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês com 40% de desconto. É quase metade do preço. Você tem a opção ali de parcelar isso no cartão de crédito. Se não tem cartão, parcela no boleto. Não tem desculpa. Só tem que ter vontade de passar, tá bom? E aí você vai lá, garante a sua vaga. Pessoal, é mais barato do que pizza, tá bom? É mais barato você estudar para a prova da PM do que você comer uma pizza no final de semana. Então, assim, tudo depende de comprometimento. Se você realmente está focado em passar nessa prova. Se é isso que você quer, toca no botão. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vai para o site, lá tem um vídeo. Você vai entender como é que funciona o curso. É um pacote, tem tudo. Aulas de matérias, aulas de redação, aulas de planejamento. Tem questões, tem simulado. Tem tudo que você precisa para estudar e passar na prova da PM. Tá? Para um valor único, que é um valor que, poxa, que nem eu falei, isso é mais barato do que comprar pizza. Então, vale muito a pena. Toca no botão na descrição, vai para o site, tem um vídeo, entende como é que funciona e já começa a estudar. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo também que a gente vai se falando. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom, é isso daí. Agora é com você. Se dedica, se prepare, estuda. Tenho certeza que você vai ser aprovado e vai conquistar a sua farda na Polícia Militar de São Paulo. E olha só, se você quiser estudar, vou deixar aqui na descrição o link. Vai para o site, confere lá. Tem um vídeo completo onde eu vou te explicar todas as informações sobre o método Concurso PM. É um pacote completo. Aulas de planejamento, aulas de matéria, aulas de redação, questões, simulados, tudo o que você precisa para sair do zero e ser aprovado nessa próxima prova de soldado. Toca no botão, vai para o site. Lá tem mais informações. E hoje, 40% de desconto. Aproveita, entra nessa turma. Quase metade do preço, com certeza, vale muito a pena. Parcela no cartão, no boleto. Não tem desculpa. Você precisa ter vontade de estudar, se dedicar e passar, conquistar a sua farda. Se você quiser isso, toca no botão na descrição, vai para o site e confere as informações por lá. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí